Fala molecada, geração gamer chegando e começando mais um experimento naquela pegada Aqui no PES 2021 estamos iniciando um rumo ao estrelato, só que diferenciado Com o jogador com a idade máxima que o jogo permite E o nosso grande objetivo é levar ele a ser bola de ouro Eu tô falando do véio do saco O terror de muitas crianças na infância botava medo em todo mundo Mas ele se tornou jogador de futebol e promete levar a bola de ouro que o Messi levou outro dia Se você tá curioso pra saber se é possível ou não Já explode, arrebenta, detona esse botão no like Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, me siga no Instagram Confira o geração gamer 2 e vamos lá com o véio do saco Hashtag partiu É o seguinte, manos, estamos no menu inicial Como vocês podem perceber, já estamos colocando o véio do saco pra jogar Aqui no destino que ele vai representar o Fulham na Skybet Championship A segunda divisão da Premier League O objetivo é jogar numa divisão assim pra gente conseguir fazer muitos gols E evoluir o máximo possível, apesar dele cair agora de overall com a idade máxima Os dados dele estão na tela, a gente tentou colocar 100 anos de qualquer maneira Mas mesmo com o patch que eu arranjei, cara, pra tentar essa façanha O jogo buga Então estamos com o máximo permitido no PES 2021 Que é 50 anos, mas ele vai completar 51 no meio dessa temporada 91 de overall, vai cair bastante Ele é do Afeganistão, se jogar pela seleção só vai tomar porrada O objetivo dele, ó, expectativa de evolução pra 53 anos É tá abaixo de 88 aí em over Fim de papo, ele vai levar a bola pra casa Esperamos que ele engrene agora na temporada A gente só colocou 5 minutos Não deu pra fazer muitos gols Mas tá ele aí, ó, cumprimentando todo mundo Olha, regalado Beijo na bola e abraço pros netinhos Já tem anúncio do melhor jogador da Europa E o véio do saco O véio do saco já levou, mano Melhor da Europa Não dá pra entender Na moral, cara Um dia inesquecível Eu acho que pela idade, mano Os alguns jogos aí, ele tá ficando de fora E tá prejudicando aí a nossa média Até o momento, 12 jogos Os 8 gols marcados E 2 assistências Estamos aí com o véio do saco Indo pro futebol brasileiro Ele tá começando agora no galo Porque eu esqueci, né, mano O campeonato europeu O eleito bola de ouro É no meio da temporada Não daria muito tempo pra gente mostrar serviço Antes de começar aí A deslumbrar as chances possíveis, né, cara? Então estamos aí no galo Com os mesmos 91 de over No entanto, o time é eliminado Nas quartas de final pro Grêmio 4x3 no agregado O véio do saco jogou muito Fez 5 gols em 5 jogos Pode ser até artilheiro aí da Copa do Brasil Agora vamos pra Libertadores Três jogos da Libertadores já se foram O véio do saco tá ajudando muito O galo com 7 pontos Tá invicto ainda E o véio do saco deu uma assistência É como eu falei, mano A idade tá pegando O jogo tá tirando O nosso jogador de várias partidas Ele já tá 2 jogos sem participar Literalmente no banco de reservas E isso aí é sacanagem, né, véio? Tamo aí no campeonato brasileiro Com 6 rodadas 12 pontos na quarta posição O véio tem 11 jogos 8 gols e 3 assistências Sobre a Liberta Terminamos aí a fase de grupos 3x0 no Vélez Lá na Argentina O véio, vamos ver Marcou um gol e deu mais uma assistência Se eu não me engano Pela primeira vez no campeonato Assumindo a liderança No saldo de gols com o Flamengo Já na 17ª rodada O véio tem 15 gols 6 assistências Tá na Libertadores E no Brasileiro Brigando pela artilharia Mas o que tá pegando demais É o que eu tô mostrando Toda hora quase Ele é banco de reservas O time consegue uma virada Pra cima do Santos Nas oitavas da Libertadores É bom a gente tentar chegar A final, mano O próximo dela Pra termos mais chances aí De ser bola de ouro Conferindo como tá a artilharia Da Libertadores Cara, mano O Diego Costa tá melhor que a gente O Hulk também E o Savarino também É, tá complicado, véio O véio do saco Tá lá em 32º Com apenas 2 gols Empatados aí com o Zarathio E o Nacho Fernandes Já no campeonato brasileiro Ele tá pau a pau Com o Hulk E o Joãozinho Do Flamengo Que é aquele jogador Que a gente criou Uma certa vez aí E eu esqueci De tirar o maluco Incrível, hein, mano Pela primeira vez Eu vi isso Em toda a minha vida Jogando rumo ao estrelato Quem percebeu Viu que a gente caiu Pra 90 de overall Mas como o véio Tá jogando bem Tá se destacando Ele conseguiu evoluir, cara Com 50 Quase 51 anos de idade O cara subiu em overall Atropelamos o São Paulo Nas quartas de final Da Libertadores 4x0 E o Flamengo 6x2 no Palmeiras Último duelo, né De final de liberta Vamos lá Véio do saco 22 gols marcados Em 34 partidas Mas ele também É um excelente garçom Tem 8 passes Até agora Eu não sei Que doideira Tá acontecendo aqui Mas saca só Vamos ganhando Agora do Cuiabá Que era o atual Líder do brasileiro É isso mesmo Cuiabá na ponta A gente venceu E assumimos novamente Conseguimos vencer 1x0 O próximo segundo jogo E batemos o Flamengo Nos pênaltis Vamos pegar o River Plate Na decisão Isso conta muito Para as nossas chances De bola de ouro O objetivo é se tornar O artilheiro do campeonato O véio tá com 4 gols O Joãozinho do Flamengo Teve 9 Então temos que fazer No mínimo 5 gols Nessa final E o Soares do River Nem um gol Porque ele tem 8 E agora Rucão Devolve essa pro véio Tá dentro O primeiro dele Faltam mais 4 Ele vem chegando Olhou Bateu É rede Faltam 3 Seguimos atropelando Vem mais um O quinto Mas é o terceiro Do véio A gente tem que fazer Mais dois O Hulk rola Pro véio De canhota 6x0 É só tocar Vamos Nacho Pro véio Do saco 5 gols Dele Pra se tornar Também o artilheiro Da Libertadores E ter a chance Da bola de ouro Pediu na frente Vamos se isolar Na artilharia O Pinola É véio Também Ganhou ali no físico Mas a gente tem Mais uma chance Sai mano Sai daí cara Cadê os caras Todo mundo marcado O véio tem que fazer Pra se isolar Na artilharia Só provando Que a gente foi O artilheiro isolado Com 10 gols Marcados Na liberta E no brasileiro Dois gols Aliás Três gols Atrás do Joãozinho Do Flamengo Mas eu acho Que eu nem vou jogar Esse jogo Não vai compensar O que vale mais Realmente a Libertadores Assim como a Champions Bora ver agora então Anúncio do melhor do mundo Aparece na tela Cristiano Ronaldo Melhor do mundo Ah para mano A gente foi melhor Da Europa Quando estivemos Na Europa Mais melhor do mundo Não deu pra ele E ele vai encerrar A carreira agora Então vamos ver Aquela velha E memorável Cena mano No cutscene Do véio do saco Se despedindo Dos gramados Lindo demais O uniforme do galo Vamos ser sinceros Está aí o véio Olhão arregalado Pensando na vida Está aí o véio do saco Já chegando na arena MRV Seu último jogo Da carreira A partida de homenagem Agradecendo o apoio De todo mundo E de vocês Que assistiram até aqui Deixa o like Se ainda não deu Estamos juntas sempre E até qualquer hora Com mais um vídeo Do Geração Gamer